Meus amigos, sou Ronaldo Gottlieb e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que eu comecei a falar nisso tem mais de 20 anos. Financiamento habitacional, problemas no financiamento habitacional e a correção desses financiamentos. Mas antes eu queria pedir para todo mundo que ainda não assinou o canal pra aproveitar e agora assinar o canal, clicar ali no sininho pra ser avisado. São dois vídeos novos toda semana, vídeo novo com dica de direito em linguagem simples e acessível, porque direitos quem conhece protege. Aproveita, dá um like aqui também no vídeo e compartilha a existência desse canal onde direitos são tratados dessa maneira simples pra que todo mundo possa conhecer e proteger. Direitos quem conhece protege. Mas eu comecei falando pra vocês que nós íamos conversar aqui sobre um assunto que me acompanha há mais de 20 anos. Eu comecei a minha carreira basicamente trabalhando com a revisão de contratos de financiamento habitacional. Quer dizer, o que é fazer revisão de contrato de financiamento habitacional? É discutir judicialmente aquelas cláusulas que provocam o superfaturamento dos contratos, que provocam o fato de um mutuário, aquele que compra um imóvel através de financiamento, ficar pagando, pagando e a dívida continuar crescendo ou não reduzindo. Mas por que eu trouxe esse assunto e vocês estão me vendo aqui manuseando um livro? Olha isso, gente. Esse livro aqui, eu hoje no escritório estava olhando. A data de 2003, editora, temas e ideias. Em 2003, o pessoal dessa editora me procurou para escrever um livro sobre essa minha especialidade, os financiamentos habitacionais. E na época, gente, eu trabalhava basicamente só com isso. Depois de um tempo que eu entrei, ampliei o leque das ações, né, para trabalhar com as questões de família, proteção de patrimônio, dívidas de todas as espécies, enfim, empreendedores, né, discussão e proteção de empresas. Mas era só financiamento habitacional. E os problemas eram tantos, e eu considerava e considero a questão do financiamento habitacional, ter aquele cunho social, uma balela, uma enganação. E dei o título ao livro de Casa Própria ou Causa Própria. Qual a verdade dos financiamentos habitacionais? Gente, 2003, nós estamos em 2019, são 16 anos. Na verdade, na essência, nada mudou. Quem compra o imóvel continua sofrendo com diversos problemas. Agora, de repente, ali pelos idos de 2007 em diante, começou uma mudança nos contratos de financiamento. É claro que essa mudança veio para dificultar a vida de quem compra o imóvel financiado, e não para facilitar. Por que essa história é social? Por que é tão social? E aí vamos falar agora exatamente o ponto que eu quero abordar nesse vídeo. Os problemas existem. O financiamento habitacional hoje, ele é regido por uma garantia que tem por base a lei 9.514. Essa lei diz o seguinte, se você não paga, o banco manda uma notificação para você te dando um prazo de 15 dias para acertar a dívida. Não acertou, ele consolida a propriedade, quer dizer, ele paga o imposto e traz a propriedade para ele, sem precisar ir à justiça, nada. E aí, ele em 30 dias leva o imóvel a leilão, para qualquer um comprar. Gente, antigamente, quando eu escrevi esse livro, era hipoteca. O imóvel pertencia ao mutuário e estava hipotecado ao banco, era muito mais difícil o banco tomar. Nessa época, apesar dos problemas, se respeitava o que diz a Constituição, que ninguém pode perder, nem bens, nem direitos, sem o processo legal. Hoje não. Hoje, você não paga a prestação, você pode até entrar na justiça. O banco diz assim, estou nem aí, vou tomar o imóvel. Mas é claro que é possível, hoje, ainda é possível você discutir essa questão. Nós mudamos a nossa estratégia e tem surtido um resultado positivo. Em vez de discutir agora a questão de juros, capitalização, nós estamos aí entrando pelo viés social. A crise que o Brasil vive, ninguém pode negar, atrapalha a vida de todo mundo, ainda mais quem se compromete num pagamento aí de um financiamento de 20, 30 anos. Nós trabalhamos com o fato do que a Constituição diz, que ninguém pode ser privado de bens ou direitos sem o processo legal. O fato de que o Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica, que diz da mesma forma que todo mundo tem direito a ver a sua discussão ser apreciada pelo Poder Judiciário sem a perda de bens e direitos. Alongamos, buscamos alongar prazos e reduzir prestações pra que o mutuário possa levar adiante o seu financiamento. Isso tem surtido efeito. Hoje, então, gente, a discussão é muito mais social do que técnica. Não é uma certeza, mas é um bom caminho. Aí eu fico olhando hoje no escritório, olhando pra esse livro, lembrando, ele não tá mais à venda, porque ele tá antigo. Na verdade, o que diz aqui, né, já não tem mais valor pros novos contratos. Fica até a promessa de eu escrever um novo sobre os atuais contratos. Mas a essência, gente, desde daquela época, antes, desde mais de 20 anos, pelo menos que eu conheço isso, os financiamentos são muito mais comerciais a favor do governo e dos bancos do que sociais a favor de quem realmente precisa deles. Um aviso pra gente terminar esse nosso bate-papo aqui. Se você tá enfrentando problemas com o seu financiamento, não perde tempo. Procure imediatamente orientação profissional. Procure um advogado, porque esse viés social pode salvar o seu imóvel. Se você já não está pagando a sua prestação, corre, porque a retomada do imóvel, como eu falei, ela nem passa pela justiça. Ela é lá, extrajudicial. Você precisa de um ataque jurídico, de uma proteção jurídica pra resolver o problema. Mas a mensagem é uma só. Corre, não perca tempo. O direito não socorre os que cochilam. Esse é um ditado que a gente aprende nos primeiros anos da faculdade. Vou ficando por aqui, deixando esse aviso, lembrando desse livro e aproveitando pra passar pra vocês que, apesar desse livro estar desatualizado, lá no ronaldogotlib.com.br, se você quiser conhecer meus diversos livros, olha, o endereço vai aparecer por aqui já já, você vai lá, tem e-book gratuito e tem, são vários e vários livros, até hoje já foram 16, mas tem muitos e-books, muitos livros e cursos, se você quiser adquirir, tá certo? Vou ficando por aqui, lembra de assinar o vídeo, de assinar o canal, de divulgar a existência desse canal, de dar o seu joinha pra gente, tá bom? Sou Ronaldo Gottlieb, um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!